Eu só vim cantar com você porque eu já lhe admirava quando eu tava em Manaus Obrigado, Bossa Felipe, obrigado Jutaí Júnior, é nós, é nós Pra cima, Jutaí Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Desse jeito vai até o dia amanhecer Só esses cabelos pretos me faz bem Se eu não tenho, fico doente Se você não existisse, iria te inventar A forma de um anjo mais lindo iria te amar Eu respiro você Só você não sabe quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha bebê Quero estar sempre presente na memória Vou eternizar você na minha história Eu não me imaginava sem você Delícia Eu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando maltenho Fico doente Se você não existisse, iria te inventar Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo mais lindo iria te amar Eu respiro você Só você não sabe quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, o meu bebê Você está sempre presente na memória Você está sempre presente na memória Quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, a minha bebê Vou eternizar você na minha história Vou te levar Vou te levar pra sempre Na memória Pra cima, ajuda aí, Júnior Oh, Brasil, bom Barros Passa, Filipe, Barros Obrigado, ajuda aí Melhor, Filipe, Deus te abençoe Graças a Deus, Deus te abençoe Obrigado, Passa, Filipe Passa, Filipe, Barros 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 Passa, Filipe, Barros